Oi, quarto ano, bom dia, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, nós iremos começar os estudos do capítulo 4 O céu marca o tempo Já é a hora do almoço? Mês que vem tem festa na escola Este ano passou voando Daqui a pouco já é Natal de novo E a gente com certeza já escutou frases como essa, não é verdade? É porque nós usamos a passagem do tempo Para organizar o nosso dia a dia E marcar eventos futuros E também lembrar de coisas do passado Então, nesse capítulo Você irá aprender como o movimento dos astros no céu Influencia na contagem dos dias Das semanas Dos meses E do ano Então, vamos começar os nossos estudos Aqui na página 20 Na seção Diga Aí Nós temos um trecho Do livro Pequena História do Tempo De Sylvie Balsier Então, aqui temos esse trecho Que vocês farão a leitura Com bastante atenção, tá bom? Para que, então, vocês respondam No caderno de ciências Essas quatro perguntinhas Da página 20 Número 1 Em qualquer lugar do mundo As pessoas dormem e acordam Você também acorda com o barulho de animais Ou com a luz entrando pela janela Ou acorda com a ajuda de um despertador Número 2 Se a criança da história Olhasse para o oeste Ela também veria o sol surgir Pela manhã? Por quê? Número 3 Continue o texto Descrevendo o que acontece Na vida da criança Ou na sua própria vida Desde que o sol surge Até ele se pôr no final do dia Neste número 3 Eu quero que vocês escrevam O máximo de coisas Que vocês conseguirem lembrar Que fazem durante o dia Desde quando o sol nasce Até ele se pôr Tá bom? Escrevam com bastante atenção E com bastante riqueza de detalhes Para que vocês conheçam A própria rotina de vocês E assim vocês consigam perceber O que é possível fazer em um dia Número 4 No texto A autora diz Que essa cena Pode ter acontecido ontem Ou há mil anos Por que você acha Que ela disse isso? Que relação tem Essa questão da cena Ter acontecido ontem Ou há mil anos atrás? Qual seria a semelhança Entre essa diferença de tempo? É isso que vocês irão escrever Tá bom? Então aqui na página 21 Nós começaremos De fato Os estudos Sobre o sol E a sua relação Com os dias Há milhares de anos As pessoas já observam O céu Durante o dia E durante a noite Elas viam E veem até hoje O sol surgindo Pela manhã No lado leste E ficando mais alto No céu Na metade do dia Que é As 12 horas E voltando a ficar Mais baixinho No momento Do pôr do sol E isso acontece No final da tarde No lado oeste Aqui nós temos Uma representação Do movimento Do nascer Até o pôr do sol Porém Porém esse movimento Ele é Aparente Aparente Como assim? A gente sabe Que Não é o sol Que se move Não é verdade? Então Esse desenho É apenas a visão Que nós temos Mas não é o que De fato Acontece Vamos entender O porquê Antigamente Ao observar O movimento Do sol No céu Muitas pessoas Imaginavam Que o sol Se movia Ao redor Da terra De leste Para oeste E essa forma De pensar Foi aceita Durante muitos séculos Então Por muitos séculos Acreditavam Que era realmente Isso que acontecia O sol Se movia Ao redor Da terra Sempre surgindo Ao leste E se pondo Ao oeste Atualmente Sabemos Que o movimento Diário Do sol É aparente Ou seja O sol Não se move De leste Para oeste Temos essa impressão Porque A terra É quem gira Ao redor De um eixo Imaginário Como se ela fosse Um peão Que gira Ao redor De si mesma Esse movimento Recebe O nome De rotação E a partir Dessa rotação Surgem Os dias E as noites Então 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 aqui Nós temos Esse eixo Imaginário No planeta Terra Que vocês já sabem Que ela é um pouquinho Inclinada Como nessa imagem E aqui E aqui está sendo Comparada A terra Com um peão Pela ideia Da rotação Que ela faz Em torno Do seu próprio Eixo imaginário Que é um eixo central Como se tivesse Um palitinho Entrando em um polo E saindo No outro polo Fazendo esse movimento De rotação Então pessoal Vamos pensar Nós moramos Em um local Fixo Do planeta Terra Não é verdade? Então No que essa Terra gira Nós estamos Girando também Porém Fixos Num mesmo lugar Então Tem hora Que o local Onde nós moramos Está De frente Para o sol Que é Quando está De dia Para a gente E quando Nos girar Da terra A gente Ficar Oposto Ao sentido Em que o sol Está Daí Temos as nossas Noites Porque o sol Não está Iluminando A parte Da terra Onde nós Moramos Ficou claro Isso? Então No que a terra Gira Ora Bate sol Na nossa cidade Que é o período Do dia E ora Não bate sol Que é o período Da noite Então Na verdade Quem está girando Somos nós No nosso lugar Fixo Na terra Que gira ao redor Do seu próprio eixo Tá bom? Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo Mas para hoje A proposta É apenas a atividade Da sessão Diga aí Tá bom pessoal? Grande beijo Para vocês Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau